A Escola Profissional Cisave tem a honra de apresentar a recriação e representação de uma peça de teatro intercalada com momentos de dança intitulada Sentir a História. Nesta peça de teatro vamos tentar homenagear da melhor forma dez figuras que contribuíram para que Guimarães fosse a cidade grandiosa que é hoje. Esta atividade insere-se no âmbito do décimo aniversário da classificação do Centro Histórico de Guimarães como Património Cultural da Humanidade. Espero que gostem. A História é feita de factos e das mulheres e dos homens que os protagonizam. Guimarães não é exceção. Aqui recordamos aqueles que ajudaram a escrever a história da nossa cidade, desde o século X até aos nossos tios. Sou-me uma dona Dias. Após a minha vilvez 928, assumi o governo de Condado Portugalense. Na minha herdade de Guimarães mandei construir um mosteiro, onde me retirei até ao fim dos dos meus dias, para proteger as minhas gentes e o próprio mosteiro das invasões dos romanos e dos muçulmanos, mandei edificar um castelo em madeira, numa das zonas mais altas das minhas terras. Enrique de Burgonha chega à Península Ibérica. Pelos meus atos heróicos, na luta pelos territórios contra os muçulmanos, o rei de Leão e Castela concedeu-me o Condado Portugalense e amando a sua filha Tereza. A morte do meu marido, em 1112, trouxe novas responsabilidades. O governo do Condado e a educação do meu filho Afonso, ainda criança, foi ao que contei com a ajuda de Egas Muniz. Com mulher determinada, tentei perseguir a política do Condado Henrique, com vista ao alargamento da pintaneza-território portocalense, mas perdido de amor pelo Condado Galego, que não peste trava, o que me custou amor e fidelidade do meu próprio filho. Se lê a minha honra com sangue contra a minha própria mãe, na Batalha de Salmamede, no dia 24 de junho de 1128, naquela que seria a primeira tarde portuguesa. Seguindo o exemplo do meu pai, conquistei com bravura a terra aos infiéis, expandi o território e tornei-me o primeiro rei de Portugal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal No século XIV O destino de Guimarães cruzou-se com o D. João Mestre de Abis Em momentos decisivos que um homem apela à sua fé Foi o que fiz na Batalha de Alges Barrota No dia 14 de Agosto de 1385 Quando pedi ajudar a Virgem Maria para vencer os castelhanos Como prova do meu profundo agradecimento pela vitória Mandei reedificar a igreja da Nossa Senhora de Oliveira Guimarães ficaria para sempre no meu coração e na minha memória O mesmo acontece com o meu filho Afonso Que aqui mandou edificar o seu palácio Espaço do Cus Bragança E que por amor o dedicou à sua jovem esposa Constância de Noronha Despedi-me para sempre do meu marido Afonso Primeiro dupe de Bragança Ficando sozinha naquele grande dioso palácio Que ele mandou construir para nós Sem filhos Procurei conforto espiritual E a razão para a minha existência Dando apoio aos pobres e doentes de Guimarães E a razão para a minha existência De coup, de De coup, de E a razão para a minha existência A razão para a minha existência Segunda dele Sem filhos A razão para a minha existência Dando apoio aos pobres Amém. 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 Num período em que Portugal deu novos mundos ao mundo, Guimarães e as suas gentes contribuíram também para a expansão marítima do reino. Eu, Dom Manuel, pela graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, da Canha e da Aleimar, com seu carta de foral à Vila de Guimarães, em conformidade com o foral do rei Dom Afonso Henriques e de seu pai, Condão Henrique, que este foral, conhecido no ano de 1517, contribua para o seu desenvolvimento e progresso. A Vila de Guimarães foi então considerada uma das quatro milhares do reino, com o seu muito excelente castelo e singular muro e as suas fontes, águas, hortas e pomares. Eu sou a Rainha Dona Maria II e, graças a mim, Guimarães foi levada à cidade a 22 de junho de 1853, num período marcado pela modernidade, mudança e expansão urbana. A Vila de Guimarães Tome, me ame E me ame, escúchame, quereme Ven a mim, me ame Bendita como tuve De la cabeça a los pies Me gusta que me enamore Con tu boqueta, outra e outra vez Bendita como las flores Que se llevan mis dolores Me gusta este amigo Te bendigo, bendita tuve Me gusta perderme en tu mirada Cuando me besas como desesperada Me gusta como tuve Con esa violencia del corazón Que le mete fuego al amor Con tu calor, ay no Me gusta la mafia de tu piel Que me seduce hasta hacerme enloquecer Ay, me gusta cuando me amas Entregándome tu alma Suplicándome que te haga el amor Sin compasión, ay no Me gusta como tuve De la cabeça a los pies Me gusta que me enamore Con tu boqueta, outra e outra vez Aquí tal como las flores Que se llevan mis dolores Me gusta este amigo Te bendigo Bendita tuve, bendita tuve 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 Bendita tuve, bendita tuve, bendita tuve Bendita tuve, bendita tuve, bendita tuve O século XIX em Guimarães foi marcado pela modernidade, pelo desenvolvimento industrial, mas também pela educação e pela cultura. Um dos seus mais emblemáticos protagonistas foi, sem dúvida, Martins Sarmento. O meu nome é Francisco Martins Sarmento e fui um importante arqueólogo português. Nas XIX em Guimarães, indiquei parte da minha vida a estudar lendas, tradições e costumes populares. No entanto, o meu maior feito foi a exploração da Citânia de Briteiros. Entre o século XX e XXI, Guimarães afirma-se no seu património e na requalificação do seu espaço urbano. O seu centro histórico passa a ser classificado pela Unesco como Património Cultural da Humanidade, a partir de 3 de dezembro de 2001. Atualmente, a cidade prepara-se para ser a capital europeia da cultura. Cidade jovem e dinâmica, não esquece as suas origens. Chamo-me José Maria Fernandes Marques, mas adotei o nome artístico de José de Guimarães, com uma homenagem à terra que me deu nascer. A arte estava no sangue e, com ela, contribuí para levar Guimarães ao mundo. Guimarães é, hoje, uma cidade aberta ao mundo, graças a todos aqueles que ajudaram a tecer a sua história. A eles prestámos a nossa homenagem e que nos sirvam de inspiração para construir o futuro. A eles prestámos a nossa homenagem e que nos sirvam de inspiração para construir o futuro. A gente está amizando a nossa homenagem e que nos lavamos de espaços. Compris a nossa homenagem, a gente está aqui. Em lembro, né? Para quererte, buscar esta a morte porque tenerte mi salvación Sinto que vivo para adorarte, ya no puedo arrancarte de lo profundo del corazón Esta pena mía, esta pena mía, esta pena honda que me destroza, que me domina Esta pena mía, esta pena inmensa de no tenerte por ti se agita Esta pena mía, esta pena mía, sé que tú eras más mis heridas Y te lloro, y te grito, que muero por ti Porque te quiero, y te busco, hey, hey, y te quiero, hey, hey, y te busco, hey, hey, y te quiero Hey, hey, y te busco, hey, hey, y te quiero, hey, hey, y te busco, hey, hey, y te quiero Hey, 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 y te busco, hey, 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 heyy E aí 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 E aí